Cara, e a tua próxima luta? A próxima luta é dia 15 de maio, em Houston, Texas, pelo Cinturão dos Leves. Como é que tá sendo viajar pra lá? É tranquilo? Não é que tá tranquilo, né? Pra gente que é lutador do UFC, eles fazem um trampo da hora e a gente consegue tirar nosso visto aqui, porque aqui tá tudo fechado. A última eu tirei, foi em Fortaleza, acho que foi a última que eu consegui tirar. Eu fui pra lá, tirei, não lembro direito, mas fui, tirei. E pra aí, tipo, eles estão fretando o voo, né? Você não tem que ficar no México, no pão, não? Não, eles fretam o voo direto, né? Entendi, que bom, que bom. E aí você consegue fazer o trampo, quando você chega nos Estados Unidos, você faz o exame de Covid, você fica preso, num lugar você faz o exame de Covid. E aí, tipo, eles liberam você no dia seguinte, depois sai o seu teste. Só que você não pode sair do hotel, né? Você fica dentro do hotel trancado, ali no tipo, você tem o seu espaço, né? Tipo, o quarto e a sala de treino, você fica ali, você só sai pra luta e volta de novo. E no dia seguinte você vem embora. Entendi. Entendi. Tá bem restrito, mas... Mas me fala um pouco sobre essa luta aí. Quem que vai ser, quem que você vai lutar contra? Eu vou lutar contra o Michael Chandler, ele é um cara que acabou de chegar no UFC, porém ele era campeão do Bellator, né? Um cara que ele é muito duro, é um cara que, tipo, tem um jogo muito explosivo, de mão, de porrada, tem um Wesley muito bom, né? E eu tive essa oportunidade aí, eu tô vindo de oito vitórias seguidas dentro do UFC. Caralho! E eu sou o cara, tipo, como eu falei o tempo inteiro, que eu era o cara que merecia lutar pelo cinturão. E Deus, né, juntamente com o UFC, me deu essa oportunidade, eu tô felizasso. Mas vai ser a luta do cinturão, é essa? Vai ser a luta do cinturão, é. Entendi. Cinturão dos leves. Como é que é feito isso daí? Os caras pegam um cara que merece a luta do cinturão? Você tem que vir na sequência boa de vitórias, né? Eu venho de oito vitórias seguidas, eu sou o terceiro melhor, tipo, num ranking geral, eu sou o terceiro do ranking, e ele é o quarto do ranking. O primeiro e o segundo, tipo, já lutaram e perderam, né? Tipo assim, o campeão era o Khabib, o primeiro e o segundo lutou com o Khabib e perdeu. Só que o Khabib se aposentou, ele não vai lutar mais. E aí, tipo, o cinturão ficou vago. Aí os caras falam, vamos colocar o terceiro que vem de oito vitórias, e o Michael Chandler, que chegou agora no UFC, mas ele era campeão do Belator. E, tipo, deram oportunidade pra nós dois que estão lutando pelo cinturão agora. Então o cinturão, nesse momento, não tem dono. Não tem dono, tá vago. Caralho, é da hora, hein? Lutar pelo... É o primeiro cinturão ou não? É, do UFC, sim. Que foda. Já estive aqui no Brasil, lá, quando eu fui lutar o Rings of Comet, eu ganhei, mas o UFC nunca lutei. Essa é a primeira vez que eu fiz a oportunidade, depois de 11 anos. Que foda, hein, cara? Esse cinturão, ele... Pergunta de quem não manja mesmo, hein? Esse cinturão aí é algo simbólico? Porque tu não leva o cinturão pra casa, lembra? Traz pra casa. É? Traz pra casa. Pô, imagina, você é campeão do mundo. É uma Copa do Mundo. Todo lutador quer chegar no UFC. Então quando você vai lutar pelo cinturão, o cinturão é o cinturão mundial. Tu fala, você tá lutar pelo cinturão mundial. O cinturão mundial é o dos leves. Então, porra... Tu vai ter ninguém melhor. Tá ligado? Aí tu leva ele pra casa, beleza. Bonitinho lá, né? Certo. Vai usar ele pra ir jantar e o caralho. Pra jantar, pra você postar um rolê. Qualquer lugar que você vai, você vai com o bagulho. Você fala, ó, dá uma acalmada que você tá ligado. O bagulho é meu. Você coloca na mesa ali do jantar, porra. Vai ter uma foto, calma aí. Ligado. Dorme as noites com o bagulho aqui, né, mano? Porra. Deve ser um tesão do caralho. Mas aí, vamos lá. E vamos dizer que, Deus queira que não. Aí tá bom, tu ganha essa porra. E aí, no futuro, tu acaba perdendo. O que acontece com esse cinturão? Toda vez que você vai lutar pelo cinturão, você não precisa levar o seu. Você vai lá, luta de novo, você ganha, você vai trazendo pra casa. Uma porrada de cinturão. Daqui a pouco você tem um bocado na sua casa, né? Entendi. Aí, quando eu vim aqui, a gente vai jogar um bocado aí, sai jogando. Aí sim, aí sim. Aí, tipo, aí você foi lutar pelo cinturão. Deus me livre, guarda, você perdeu. Aí era, cinturão é do cara. Aí, quando você for lutar de novo, tipo, o cara for anunciar você, já anuncia você como ex-campeão. Entendi. Tá ligado? Aí, o cara que tá ali, se ele ganhar outro, ele vai indo. Ele perdeu a mesma fita, mas perdendo o cinturão, entendeu? Você não precisa levar o seu. Antigamente era isso, imagina. Você tinha que levar, pô, mano. Porra, isso é uma ADP, cara. Vai ser uma ADP, não poder ter o, né? Porra, imagina. Já se acostumou, já dormiu junto com ele. Dia 15 de maio. 15 de maio. Então, aí, quando é que tu volta pro Brasil? Dia 15 de maio, eu pedi meu passado, eu pedi dia 16. Mas dia 17 eu tô aqui, já. Então, aí, tá bom. Então, quer dizer que lá pro final de maio dá pra tu vir aqui de novo e trazer o cinturão. Já era, né? Você é louco. Imagina. E como que tá a expectativa sua? Cara, ó. Eu sou um moleque com muita fé, né, mano? Ano passado, eu tava numa balada aí, eu e mais dois amigos meus. E do nada, do nada, do nada, abraçei os dois e falei assim, 2021, eu vou ser campeão do UFC. Do nada, do nada. Eu até, tipo, eu postei esse vídeo no meu Instagram. Que, tipo, a gente acabou, mas a gente tava treinando agora, sábado no sítio. E tava todo mundo no final fazendo oração. E algumas pessoas falaram os negócios, aí, tipo, eu falei umas coisas e aí eu falei, ele falou assim, ó, pô, 2020, 19, 20, eu falei assim, ó, 2021 eu vou ser campeão do UFC. E os caras, tipo, é isso mesmo, né, que empata. Foi, tipo, Deus me deu oportunidade, nós estamos em 2021, dia 15 de maio. Então, tipo, pô, irmão. Fazer igual o seu pai, primor missão da parada. É, e tô, tipo, pô, mano, eu tô muito feliz e, tipo, eu falei pra todos os meus treinadores, falei, ó, pra essa luta eu vou levar ousadia e alegria. Ser ousado o tempo inteiro na luta e, tipo, estando feliz com tudo que tá acontecendo. Ah, tô meu socorro na cara, firmeza, mano. Tô meu bater e tal. Eu acho que essa vai ser a diferença pra essa luta, irmão. Pô, tô treinando pra caraca, com... Tipo, tentando ficar longe de, tipo, de problema, sabe? Porque às vezes problema familiar fica meio... Tentando, tipo, pô, deixa eu ficar zen só treinando, focado nisso. Focado 100%. Porque, mano, eu vencendo e o cinturão não é só meu, é nosso, é do povo brasileiro, né? Da, tipo, de tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? E, pô, infelizmente, o mundo inteiro tá passando um momento difícil pra caraca esse bagulho do Covid. Os brasileiros, eu acho que mais ainda, porque, querendo ou não, aqui, mano, é foda pras coisas acontecerem. Então, tipo, poder trazer uma alegria pra galera, tipo, tô recebendo muita mensagem, né? Gente, pô, vai embora, moleque. Busca aquilo que é seu. E, pô, vai acontecer. Dia 15 de maio, nós somos campeão. Tem 17 anos já tá no Brasa e o Coro Come. Aí sim, cara. Já tamo na expectativa aqui, mano. A galera tomei aí, agora vai acompanhar.